Olá, muito boa tarde. Começando mais um plano de jogo, vamos nos destaques desta segunda-feira. Grenal, cheio de mudanças no placar e com destaques para os atacantes, fica no 2x2 na Arena. Gauchão tem jogo com seis gols e vitória do Brasil no Clássico da Zona Sul. Três nadadores gaúchos buscam novas conquistas no Paradesporto Nacional. Um Grenal como há muito tempo as torcidas não assistiam. Quatro gols, chances criadas, times empenhados. Clássico 412, foi cheio de bons lances e emoção para os dois lados. Foi um jogo eletrizante, um clássico que começou com o domínio gremista, mas que viu o Inter reagir e virar a partida e quase ampliar. Ainda teve tempo para o tricolor empatar e chegar perto da vitória no final. O Grêmio abriu o placar e um contra-ataque. O Colorado desperdiçou uma chance de gol com o William. Xeromeu afastou a bola, Ramiro dominou e foi para cima da defesa adversária. Achou Pedro Rocha livre na esquerda. Ele serviu para Bolanhos na cara do gol, fazer 1x0. A partida mudou no intervalo. O técnico Antônio Carlos Zago colocou Nico Lopes e Robertson nos lugares de Carlos e Charles. Aos 10 minutos, em contra-golpe, Robertson recebeu livre, tabelou com Brenner e chutou seis chances para Marcelo Gloe. 1x1. O tricolor sentiu e levou a virada dois minutos depois. Na pressão colorada, Carlinhos lançou o Brenner na cara do gol. O centroavante cobriu o goleiro e fez 2x1 o Inter. Depois disso, foi a vez de Renato Portaluppi mexer na escalação. Tirou Pedro Rocha para a estreia de Lucas Barrios. Depois, Fernandinho na vaga de Michel. Aos 23 minutos, um novo empate. Ramiro acionou Fernandinho. Na primeira participação do atacante no jogo, ele fez um golaço. No placar, 2x2. Até o final da partida, tanto o Inter quanto o Grêmio poderiam ter feito o gol da vitória. Mas ficou assim na arena 2x2 de um grande clássico. Com esse resultado, o Grêmio ocupa a terceira colocação com 11 pontos. A mesma pontuação no Caxias, mas perde no saldo de gols. Já o Inter tem 7 pontos e está na sétima colocação. E a sexta rodada do Campeonato Gaúcho vai ser completada esta noite com o líder, o Novo Hamburgo. Enfrentando o Passo Fundo no Vale dos Sinos. No domingo, o Veranópolis bateu o Juventude por 2x1. São José e Ipiranga ficaram no 1x1. Destaque para o jogo de seis gols em Caxias e o clássico da Zona Sul em Pelotas. No estádio Bento Freitas, o Brasil derrotou o São Paulo por 2x0 neste domingo. Aos 11 minutos, Marcinho invadiu a área e foi derrubado. Pênalti. Na cobrança, Gustavo Papa acertou o poste do São Paulo, mas no rebote, Marcinho marcou 1x0 para o Brasil. No final da partida, o zagueiro Leandro Camilo, de cabeça, marcou. Final, Brasil 2x0 em cima do São Paulo. No estádio Centenário, o Cruzeiro saiu na frente com o Thiago Alagoano. O empate do Caxias veio com o Jean. Edson Borges, de cabeça, virou. O empate do Cruzeiro veio com o Thiago Alagoano, o segundo dele. Com o gol de Reinaldo, o time da capital virou o jogo. Mas, aos 49 do segundo tempo, o Caxias marcou o terceiro com o Eliezer. Final no estádio Centenário, Caxias 3, Cruzeiro também 3. E deu Brasil no Campeonato Sul-Americano da classe 470 disputado neste final de semana nas águas do Guaíba, em Porto Alegre. A dupla gaúcha de velejadores Jason Mendes e Gustavo Thyssen conquistaram o Campeonato Sul-Americano da classe 470. Os dois competem pelo Clube Veleiros do Sul. E este é o quarto título continental nessa categoria. Eles venceram também em 2013, 2014 e 2015. Com o título antecipado, a dupla não correu a última regata disputada no domingo. Se poupando para hoje, que inicia a Copa do Brasil. Esta é a competição que vai definir a equipe brasileira de vela para toda a temporada e também para o ciclo olímpico dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E pela Superliga de Vôlei masculino, duas vitórias gaúchas na rodada do final de semana. Os representantes do estado venceram seus jogos fora de casa. O Canoas bateu o São Bernardo por 3x7x1 no interior paulista, enquanto o Bento Vôlei fez 3x7x0 no Caramuru, no Paraná. E integrantes de um projeto de inclusão através do esporte desenvolvido em parceria com o Clube de Porto Alegre, eles mostram o que são capazes de fazer dentro d'água. Porque são três nadadores gaúchos que estão no pódio nacional do Paradesporto que buscam novas conquistas em 2017. Lucas, Alexandre e Jonathan. Essa é a equipe gaúcha de natação que representa o estado nas competições paradesportivas do país. Os três atletas fazem parte do projeto Esporte Mais, voltado para a descoberta de talentos no Paradesporto, realizado em parceria com o Clube Lindóia desde 2013. Vice-campeão brasileiro dos Jogos Paralímpicos Escolares do ano passado, Jonathan se prepara para o circuito paralímpico Loterias Caixa, em maio, no Rio de Janeiro. Deficiente intelectual, o jovem viu no esporte uma oportunidade de mudar para melhor a sua vida. Isso para mim foi muito bom, o caráter de autoestima, porque na escola a gente era meio que zoado e as pessoas não nos entendiam. Aí primeiro a gente começou a se aceitar do jeito que a gente é e começou a ganhar medalha, a ficar feliz com as medalhas, com as competições. E hoje eu sou feliz com o que eu faço. Lucas é vice-campeão estadual dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul para a pessoa com deficiência. Ele agora treina para fazer bonito no Campeonato da Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais em São Paulo. Lucas fala do amor que tem pela natação, não importa o tempo que faça, porque esse é o seu sonho. Esse é o meu sonho. Exemplo de superação, Alexandre foi além. Deficiente intelectual e com apenas 15 anos, ele vai representar o Brasil nos Jogos Parapan-americanos, que ocorre de 20 a 25 de março em São Paulo. Treino de segunda a sexta, seis dias por semana. E, né, é sofrido, mas nós vim aqui todo dia treinar e queremos chegar lá e fazer bonito. A única coisa de diferença é que eles têm que fazer uma repetição maior, né, para conseguir estruturar bem o nado e não esquecer as técnicas. Mas de resto, e me sinto muito amada também, né, porque tem essa outra contrapartida, que tudo que eles vão conseguindo, eles acabam associando a tua pessoa. Então, esse é o meu salário. E o resultado não poderia ser diferente. Um pódio gaúcho de dar orgulho. Muito bem, então uma paradinha, rápido intervalo, na volta, vamos falar sobre Copa, integração dos refugiados. Já voltamos. No plano do jogo, vamos falar agora sobre a Copa dos Refugiados, que vai acontecer este mês em Porto Alegre. Aqui no estúdio, o Rodrigo Vicenço, o organizador da Copa. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Tudo bom. Vamos falar, então, primeiramente, como é que surgiu essa ideia. Já aconteceu algo parecido, uma Copa, durante a Copa do Mundo, 2014, né? Exatamente. A Copa dos Refugiados, ela foi idealizada pela liderança de um refugiado congolês lá em São Paulo, chamado Jean Katumba, que junto com a sua comunidade desenvolveram um primeiro campeonato lá em São Paulo, em 2014, num campo de várzea, da forma como eles conseguiram, assim, a primeira edição, né? Repetiram em 2015 e no ano passado, e aí o Jean entrou em contato com a gente, porque ele tinha o desejo de tornar a Copa um evento maior, com maior expressão, com maior visibilidade, para a gente conseguir dar uma boa visibilidade para a causa dos refugiados como um todo. Então, por isso que este ano a gente vai fazer a primeira Copa em Porto Alegre, e o bacana é que a gente vai fazer no estádio de primeiro mundo, vamos fazer, vamos realizar a Copa na Arena do Grêmio, e a gente está muito feliz porque o Jean vai vir, vai vir a equipe dele lá e a gente vai conseguir fazer, eu acho que um evento muito bacana, no dia do aniversário de Porto Alegre. Isso, vai ser no dia, né? Exatamente, dia 26 de março. A Copa já entrou no calendário da semana de Porto Alegre, então, eu acho que vai ser um evento, uma grande festa aí, não só um torneio de futebol, mas, na verdade, além do torneio, a gente vai ter uma série de ações que consigam dar... O álbum de figurinhas, vai ter uma série de trabalhos, né? O álbum de figurinhas que a gente vai fazer com os mini currículos dos jogadores, na verdade, é o álbum de figurinhas que vai gerar uma ação de empregabilidade, além de exames de saúde, outros serviços de assistência judiciária, enfim, para que eles possam conseguir alguns benefícios mais palpáveis que não só a alegria de jogar bola na arena, né? Sim, são os equipes... Como é que isso está sendo organizado? Como é que é a organização? São duas equipes? É um campeonato? Quantas equipes? É, um campeonato são oito times. Oito times. Oito times. Nós vamos fazer no formato quartos de final, semifinal e final. Cada um desses times representando um dos países, então, a gente vai ter Haiti, Senegal, Peru, Angola, Venezuela. Estamos ainda fechando as últimas três equipes aí. E vai ser um campeonato, na verdade, com foco numa grande festa de integração. Essa que é a ideia. O público de Porto Alegre vai poder comparecer, vai poder prestigiar esse evento, né? Então, acho que é a melhor forma da gente dar boas-vindas para essas pessoas que, por razões, às vezes, não muito boas, tiveram que sair dos seus países, né? E escolher um Brasil como seu novo lar, eu acho que é uma bela forma da gente dar as boas-vindas para essa turma e dizer, sintam-se em casa, porque o povo porto-alegrense recebe vocês de uma maneira muito positiva. Refugiados do interior do Estado também, né? Há muitos refugiados do interior do Estado que também vão participar, né? Sim, sim. Existem refugiados por todo o Estado. E, nessa edição da Copa, a gente vai conseguir trazer uma equipe de Caxias do Sul e uma equipe de Lajado. As outras equipes são daqui de Porto Alegre. Maravilha. Mas, não só os jogadores, mas dessas comunidades virão muitos outros refugiados participar da festa, né? Sim. A gente vai ter muitas ações voltadas também para as mulheres, para as crianças, enfim. E, quem sabe, na próxima edição da Copa, a gente faz até o torneio feminino. Esse é um sonho nosso. Mas, vamos lá. Primeira versão 1.0, que a gente chama. Vamos fazer, eu acho que, pelo simples fato de ser na arena e já estar tendo essa repercussão bacana, com espaço aqui e oportunidade de estar nos dando de falar, acho que a gente tem boa parte da nossa missão cumprida. Bom, mas existe uma forma do pessoal também poder apoiar e ajudar, né? Está com uma campanha de financiamento coletivo para ajudar nessa Copa dos Refugiados. Exatamente. Por quê, Marcelo? Porque, assim, o que a gente tem hoje é o estádio, os times e uma bola. Sim. Então, a Copa vai acontecer. Vai acontecer. Mas, claro, a gente quer dar a qualidade que a Copa merece, né? E que essa pauta positiva em torno dos refugiados merece. Então, a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo para conseguir arcar com os custos mínimos de uniforme, premiação, alimentação e transporte dos atletas, assim, que a gente consiga fazer um evento de qualidade, né? Então, a gente está com uma campanha lá no Catarse, né? Então, para quem quiser ajudar com qualquer quantia, entra em www.catarse.me barra Copa dos Refugiados. E lá consegue fazer a sua contribuição. E quem contribuir vai ter seu nome nos créditos da Copa. Dependendo do valor da contribuição, vai ter um contato mais direto com os refugiados e, quem sabe, até poder jogar na Copa. Jogar na arena. É, os pernas de pau de plantão aí que querem sonho. Sim. Sonho em jogar no estádio é a grande chance. Pô, maravilha. Então, é catarse.me barra Copa dos Refugiados. Exatamente. Rodrigo Vicenço, organizador, então, da Copa. Obrigado pela gentileza e atenção. Boa sorte, bom trabalho para vocês aí, sucesso. Eu que agradeço, Marcelo, pelo espaço e pelo convite. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.